2024 definitivamente vai ser um ano muito bom pra você que gosta de MMORPG, então eu separei 4 jogos aqui que eu tô de olho e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar falando pelo que provavelmente vai ser o primeiro desses MMORPGs a serem lançados, que é o Tarisland. E eu resolvi começar pelo Tarisland não só porque ele vai lançar primeiro do que todos esses, mas também porque o Tarisland vai ser um jogo bem acessível, porque ele vai estar disponível tanto pra PC quanto pra mobile. E eu sei que muitas pessoas tem uma visão negativa quando o jogo ele lança tanto pra celular quanto pra PC, porém o Tarisland ele tem o seu diferencial. A empresa por trás do Tarisland eles não quiseram fazer uma coisa simples igual geralmente as empresas fazem, que é só pegar o port do jogo do celular e mandar pro PC ou vice-versa. Eles desenvolveram duas versões do mesmo jogo, uma versão completamente feita só pro celular e uma versão completamente feita só pro PC. Então no PC você não vai ter aquela HUD de jogo mobile cheia de coisa na tela pro cano que atrapalha todo mundo. E o melhor de tudo é que mesmo que você jogue no celular e o seu amigo jogue no PC, ainda assim você vai poder jogar junto com ele. E o Tarisland é um jogo muito interessante pra você que gosta daqueles MMORPG mais raiz na pegada do WoW, tá ligado? E o porquê que eu digo isso? Porque o Tarisland ele justamente existe pra tapar o buraco do WoW. Como assim banana? O que você tá falando? Então, há um tempinho atrás rolou uma treta entre a Blizzard e a NetEasy. A NetEasy era a empresa que publicava os jogos da Blizzard lá na China. E por conta dessa briga que eles acabaram tendo, a NetEasy parou de publicar todos os jogos da Blizzard lá na China. Logo, o WoW teve que sair do mercado chinês. E aí ficou basicamente uma vaga aberta pro novo MMORPG que iria cumprir esse papel de ser o WoW lá da China. E a empresa do Tarisland, como não é bobo nem nada, se aproveitou dessa oportunidade pra poder lançar o Tarisland. Então, o Tarisland é um jogo que cumpre muito bem esse papel de ser um MMORPG naquela pegada dos jogos antigos. Justamente porque ele existe pra tapar o buraco de um dos maiores, se não o maior MMORPG que a gente tem atualmente no mercado. E eu joguei praticamente todos os betas que existiram do Tarisland. Eu posso dizer pra vocês que o jogo é sim muito bom. Talvez algumas pessoas acabem não ficando tão acostumadas com a gameplay do jogo. Porque, por ele ser esse MMORPG naquela pegada mais antiga, você não tem aquela facilidade, por exemplo, em você virar a câmera, tá ligado? Ele é aquele tipo de jogo mais focado pro tab target. Então, talvez isso não agrade tanto a algumas pessoas. Mas, ainda assim, como ele é um jogo grátis, eu acredito que você deveria, sim, pelo menos dar uma chance e testar ele pra ver se você vai gostar do jogo. E lembrando que o Tarisland lança ainda esse mês. Ele lança dia 21 de junho e eu, com certeza, vou estar trazendo conteúdo dele aqui no canal. E o próximo jogo da nossa lista que eu tenho que passar pra vocês é o The First Descendant. Esse jogo, ele não tá no radar da grande maioria das pessoas, mas eu acredito que todo mundo deveria dar uma olhada nele. Porque esse jogo aqui, ele é excelente. Cara, ele cumpre muito bem esse papel do MMORPG. Eu acredito que ele tomou agora um pouco mais de popularidade recentemente, porque alguns streamers um pouco maiores, tipo o Hakim e o Burgão FPS, estão dando uma atençãozinha pro jogo. Então, eu acredito que ele vai acabar atingindo mais público, realmente, no seu lançamento. Mas, o The First Descendant também é um jogo que eu tive a oportunidade de jogar o beta, e ele teve um outro beta aberto recentemente. E, cara, eu posso garantir pra vocês que esse jogo é excelente. Principalmente se você gosta de jogos na vibe Destiny e Warframe. O The First Descendant, ele vai muito mais naquela vibe de um jogo um pouco mais futurista, mas ele não chega a ser tão futurista quanto, por exemplo, um Destiny da vida. Ele só é um jogo com um universo um pouco mais avançado em relação à tecnologia. Ele acaba não sendo nada muito surreal, mas é um jogo extremamente interessante. O sistema de personagens, o sistema de build, a forma com que você vai trocando as armas, cara, é aquela sensação maravilhosa aqui de que você tá ali com o seu personagem dando 4 de dano por tiro, daí você pega uma arma ali de uma raridade, um cheirinho acima, e aqueles 4 de dano que você dava por tiro passam a ser 8 e você fica, Ah, meu Deus do céu, isso é um absurdo! Então, o The First Descendant é um jogo muito, muito bom. E um ponto interessante sobre o nosso querido The First Descendant é que ele é um jogo que vai estar disponível tanto pra PC, quanto pra Playstation, quanto pra Xbox. E o melhor disso tudo é que ele é um jogo cross-plataforme. Ou seja, se você quiser jogar com seu amigo do PC, se você quiser jogar com seu amigo do Playstation, do Xbox, não importa de onde ele esteja jogando, você vai poder jogar com ele tranquilamente. Então, cara, isso é maravilhoso, porque eu sei que tem muitos amigos aí que acabam somente tendo um console e tal, e aí acaba não tendo muita coisa pra jogar junto. E o The First Descendant vem aí pra preencher esse buraco de você... Ixi, mano, esse cara... Ah, que papinho, preencher o buraco! É... O The First Descendant vem aí pra preencher essa vaga de jogo pra você jogar aí multiplataforma com seus amigos. O próximo jogo da nossa lista, esse daqui já é uma lenda, e a gente espera que lance em 2024, e muito provavelmente vai acabar lançando, porém, lá só pro fim do mês. E eu tô falando sobre o nosso querido, tão aguardado, Blue Protocol. Acho que o Blue Protocol já tá querendo virar delírio coletivo, porque, sinceramente, eles estão adiando há tanto tempo esse jogo, que eu já nem sei mais o que esperar sobre ele. Mas, pela experiência que eu tive jogando lá no servidor japonês, ele é um jogo que, cara, vale demais a pena você jogar também. A vibe de você ver alguém jogando o Blue Protocol é uma coisa totalmente diferente de você efetivamente estar jogando o jogo. Porque eu, particularmente, quando vi as gameplays de Blue Protocol, eu vi e falava, ah, o jogo não é isso tudo, por que tem todo esse hype? O jogo não é tão bom assim e tal. E eu sentia que faltava alguma coisa. E esse alguma coisa que falta, quando você vê uma gameplay de Blue Protocol, é justamente você sentir por você mesmo a experiência que é estar jogando aquele jogo. Porque é uma parada tão indescritível, é tão diferente, a gameplay do jogo é totalmente fluida, a maneira com que o combate acontece é muito gostosa. Então, tipo assim, é uma vibe que você só consegue sentir quando você tá realmente jogando o jogo. Eu não vou dizer pra vocês que Blue Protocol vai ser um jogo espetacular, até porque o jogo teve diversos problemas lá no lançamento no Japão, o jogo teve muito problema em relação ao conteúdo e esse tipo de coisa, e talvez seja justamente por conta disso que eles estão demorando tanto pra lançar esse jogo pra gente globalmente, porque talvez, pelo menos na minha esperança aqui de humilde consumidor, eu espero que eles estejam querendo resolver todos esses problemas que o Blue Protocol tem. Porque, mano, acho que a principal reclamação nos primeiros dias ali, no primeiro mês, é que o jogo basicamente não tinha muita coisa pra fazer. Como eu acabei caindo na Bum Wave e acabei não podendo aproveitar muito, eu não sei dizer se realmente é verdade, ou se os japoneses são simplesmente malucos da cabeça e comeram o jogo com farinha e acabaram com o conteúdo em uma semana. Mas, o que eu posso afirmar pra vocês é que o Blue Protocol é um jogo excelente e que ele pega tudo que você espera em um MMORPG e ele faz da maneira correta. Tipo, ele não tem nada, meu Deus do céu, inovador. Ele pega a base do MMORPG e executa ela de uma maneira excelente, e é isso, o jogo acaba sendo muito bom justamente por fazer aquilo que você espera que o MMORPG faça. Mas, como eu falei, a gente não tem total certeza de que o Blue Protocol vai lançar esse ano. Então, eu tô esperando que lance, afinal de contas, se já lançou no Japão, não tem porque eles adiarem mais, pelo menos do meu ponto de vista. Mas, só Deus sabe o que eles pretendem fazer com o jogo deles. Então, provavelmente deve lançar esse ano, porém, só lá pro fim do ano. E agora a gente vem pro último MMORPG da nossa lista, que é o Trone End Liberty. Cara, o Trone End Liberty é um jogo que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, então eu não tenho tantas informações sobre ele. Mas, o que eu posso passar pra vocês é que ele é um jogo que vai estar disponível tanto pra PC quanto pra console, tanto Xbox quanto Playstation. O Trone End Liberty é um jogo que também tá aí no Festival de Promessas, porque juntamente com o Blue Protocol, os caras lançam a beta, o jogo já lançou em outra região, e a gente aqui do Ocidente, nada ainda. Então, é um jogo que tem um hype gigantesco em cima dele, e que se você quiser já consumir algum tipo de conteúdo sobre ele, já existe diversos vídeos aqui no YouTube, porque ele é um jogo que já existe lá na Coreia, se não me engano é na Coreia, se eu não tô enganado, há um bom, bom tempo, inclusive tem até patches de tradução, então o jogo realmente tá pronto, eles só não lançaram ainda, provavelmente por birra, sei lá, eu realmente não entendo o motivo deles demorarem tanto assim pra lançar esse jogo, mas esse, definitivamente, vai ser um dos maiores, e provavelmente eu chutaria aqui o maior MMORPG desse ano. É um jogo que tá com um hype gigantesco, tem muita gente, tem muito peixe grande, né, de olho nesse jogo, porque ele é um jogo que é genuinamente muito, muito bom. Mas o que eu acho que pode acabar sendo um problema pro Trone End Liberty, e não só pro Trone End Liberty, mas pro Blue Protocol também, é a questão do quão pesado o jogo é. O Trone End Liberty e o nosso querido Blue Protocol, são dois jogos que envolvem muitos combates com muitos mobs e muitas pessoas na tela. E pelo menos o Blue Protocol, lá no jogo japonês quando eu joguei, o jogo era extremamente fodido de lagado. Então, isso é uma parada que me preocupa muito, porque a gente sabe que, querendo ou não, pelo menos pra gente aqui do Brasil, pro Latam, no geral, não é muito comum que a gente tenha pessoas com consoles extremamente potentes e PCs extremamente potentes. Então, isso me deixa com o pé atrás, porque eu penso pelo lado de que, tipo, se o jogo não é acessível, ele tá fadado a fracassar. Talvez eu esteja errado em pensar dessa maneira, mas eu digo isso porque eu já vi outros jogos que justamente acabaram flopando por conta de má otimização. E se a má otimização faz com que os jogos flopem, o jogo ser extremamente pesado, a ponto das pessoas não conseguirem jogar também, provavelmente vai ser um dos motivos da ruína daquele jogo. Então, eu realmente espero que eu esteja errado, porque Trinity Liberation é um jogo que parece ser excelente, eu não toquei nesse daqui, infelizmente eu não consegui acessar o beta, mas eu sei que esse jogo vai ser extremamente hypado quando ele lançar. Então, esses são os 4 MMOs que eu tenho pra passar pra vocês. Claro que durante esse ano a gente vai ter diversos outros MMORPGs que vão lançar, mas eu acredito que especificamente esses 4 vão ser tipo, os maiores que a gente vai ter, provavelmente. Talvez tenha algum outro aí que se destaque bastante, mas assim, inicialmente eu acredito que esses 4 vão ser os 4 principais, beleza? E eu quero trazer mais conteúdo sobre MMORPG pra vocês aqui no canal, porque eu expliquei lá na aba comunidade, mas vou explicar pra vocês aqui também. Eu já jogo jogo gacha há 9 anos, e chegou um momento que eu tô ficando meio cansado de tanto jogo gacha genérico lançando, que eu tô afim de começar a jogar outros tipos de jogos. Eu já, claro, conheço o mundo dos MMOs RPGs, mas não é uma coisa que eu tentei trazer pra vocês aqui no canal. Então eu queria saber de vocês, se vocês têm interesse que eu traga mais vídeos relacionados a MMOs RPGs aqui no canal. Eu, com certeza, vou jogar esses 4 jogos que eu passei pra vocês. Vou estar trazendo os guias do jeito que vocês, sabe, estão acostumados que eu trago aqui, porque eu acredito também que o tipo de conteúdo que eu faço, esses guias diariamente que eu faço sobre os jogos, eu acredito que se encaixa muito melhor pra jogos MMORPG do que pra jogos de gacha, igual eu tô fazendo. Então, justamente pensando no meu conteúdo e pensando no que eu quero pra mim, eu tô pensando em fazer essa mudança no canal. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês querem ver mais conteúdo de MMORPG, e eu vou ficar muito feliz em saber o feedback de vocês, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo e fui.